Oi gente, tudo bem? Agora vamos falar da iluminação. Vou mostrar para vocês a luminária nova. Essa luminária são três lâmpadas LED e segundo os vendedores, a loja e até o que a gente lê na internet, a lâmpada LED é muito mais econômica, parece que ela reduz em um terço a conta da luz, então vale a pena investir nas luminárias LED. Então, já que eu estou fazendo a reforma na cozinha, já aproveitei, já mudei também, até porque eu preciso de claridade para fazer os vídeos para vocês. Então, bora lá conferir. Mais um flashzinho aí de iluminação para vocês. Lâmpada LED. Tris legal, gente. Tris legal. Três lâmpadas LED. Hoje veio o cara para instalar, aí troquei a luminária da cozinha e da área de serviço que estava precisando. Vamos ver. Daqui a pouco, quando escurecer, eu mostro para vocês de novo. Ó, LED, branca. Nossa, claridade. Muito legal. Show. Luminária nova. Uhul! Para a cozinha nova. Olha. Xerri, dá um oi para o pessoal. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Os rapazes que entregaram os móveis acabaram de sair. Minha casa continua uma bagunça e eu estou ansiosa para ver tudo arrumado. Né, Xerri? E a Xerri queria pegar eles, né? Queria morder eles e eu tive que ficar com a Xerri no colo o tempo todo. Para não morder os carros. Então, convido vocês para ver a bagunça. Chegaram os móveis. Bagunça, 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 bagunça. Tá bagunça. Ele já está todo aqui, ó. Está tudo aqui. A quantidade de coisas. Quantidade de móveis. Hoje é de tarde, eles vão vir montar os móveis. E eu estou sentado ali, tomando meu chimarrão. Vai lá fazer vistoria. Faz vistoria, vê se está tudo ok. Está tudo ok aí? Jóia? Hein, Xerri? Tudo bem? Está tudo certo aí? Faz a vistoria aí para mim. Faz a vistoria aí para mim, Xerri. Está tudo bem? Hein? Está bom? Está legal? As coisas estão conforme? O que é que tu achou? Está tudo bagunça, mãe. Está tudo uma bagunça. Eu, hein? Está muita bagunça isso. Olha se está tudo bem. Certo? Certo? Está jóia? 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 Está legal isso? Está legal? Está nada. Está uma bagunça só. Está uma bagunça... Bagunça boa para cachorro, isso diz. Está uma bagunça boa para cachorro. Xerri. O que é que tu achou? Beleza? Beleza, Xerri? Depois diz que eu que faço bagunça. Depois diz que eu que faço bagunça nessa casa. Olha a bagunça que minha mãe fez aqui. Então, se ela pode, eu também posso, diz. Também, eu também posso. , os bilionários vão comer. Certo? Está uma bagunça boa? Foi. Estou 관 Sempre. Está uma bagunça. Está uma bagunça, olha-o? Olha o que o Xerri tá fazendo, gente Olha o que o Xerri tá fazendo O que tem na minha bolsa? Vamos ver o que tem na bolsa? O que você quer aqui da bolsa? O que você quer da bolsa? Vamos mostrar o que tu falejou Vamos mostrar Olha o que ela quer Vamos ver o que ela quer Espera aí, Xerri Olha o que ela falejou Olha o que ela falejou É isso que tu quer? Tu não vai ganhar doce Não pode? Não pode ganhar doce Pode Ó, gente, escolhendo a comprinha Da Anexpress Trinta coisas no meu carrinho Eu tenho que selecionar, não vou comprar tudo isso não Muita coisa Xerri Vou botar de volta a minha paçoquinha Vou tirar daqui Tirar daqui Tu não vai ganhar paçoca Não vai Nossa Essa bagunça tá demais Muita bagunça Toma Deus te ouço O que você quer que eu tô? Passa você mesmo O combinado é que a gente tirasse toda a cozinha antiga pra eles montarem a nova Ficou faltando lá Ficou faltando a mesa Tirar as coisas de cima da mesa Olha só Vou botar Cadê o pote com os parafundo? Tá lá embaixo, ó Dá Vamos ver Vai sair Vai sair Vai ser pesado Daí tu me ajuda a levar lá na garagem Pesado? Chegou o meu negócio de tanher Esse aqui Um novo Que grandão Tem dois? Uau Um é a porta treco Outro é a porta tanher Olha o tamanho das gavetas O que é que tu achou disso? O que é que tu achou disso tudo, hein, Xerri? Pronto Agora Uma cozinha sem mesa Que ruim E agora vai levar até o fundão, ó Gente, tem que Tem que vir montar logo isso Tô ansiosa Cozinha nova Uhul Esperou os montadores agora Agora esperou os montadores Então A geladeira já ganhou o nicho dela, ó Da geladeira tá pronta O único que tá pronta é da geladeira E aqui, pessoal Tá uma bagunça Uma bagunça Né, Xerri? Elas acabaram de sair daqui Que não pode mais furar, né? Já tá noite Não pode furar Pelo menos conseguiram botar toda a bancada no lugar, ó Chegando na marmouraria, gente Escolhi meu granito Ó o granito aí Olha quanto Vou ver qual que eu escolhi Dá tchau pro pessoal Então, obrigado por assistir E Bora continuar vendo os vídeos da reforma Uhul E aí E aí Legenda Adriana Zanotto